Continuam sendo publicados os Twitter files, os dados de dentro do Twitter, de o que aconteceu dentro de censuras, manipulações, etc., sendo publicados pelo Elon Musk depois que ele comprou o Twitter. E os seis e os sete foram interessantes, porque eles mostram que o FBI rodou uma operação de desinformação no público americano, que possivelmente influenciou o resultado da eleição de 2020. Ficou por isso mesmo. E largamente a imprensa americana cagou pra isso. E eu sei, é vários absurdos empilhados, mas só imagine por um minuto o seguinte. Jorge Soros compra o Facebook. E revela que o Facebook esteve em conluio com o FBI durante a eleição de 2016 pra eleger o Trump. O que a mídia americana faria? Qual seria a resposta da mídia americana ou da mídia brasileira? Como que eles reagiriam a essa informação? Você tem uma coisa na sua cabeça. Agora, a informação, o fato, é o Elon comprou o Twitter e revelou que o FBI trabalhou com o Twitter e outras redes sociais pra manipular as eleições e ajudar a eleger o Joe Biden. Ai, tudo bem. Você ouviu alguma, alguma mínima vírgula de coisa na mídia brasileira sobre isso? A mídia americana também largamente cagou pra isso. Eles estão fingindo que não existe, que não aconteceu. Então, muita gente não tá nem sabendo. Tá sendo um apagão completo no assunto. É o jeito que eles resolveram abordar. Mas o que tá acontecendo? Vamos recapitular aqui. O Elon comprou o Twitter e tá soltando comunicações internas do Twitter que revelam vários problemas, várias coisas malucas que estavam acontecendo. E uma delas é a eleição do Joe Biden e a censura que o Twitter fez, a derrubada de conteúdo que o Twitter fez em cima de uma matéria do New York Post sobre um notebook do filho do Joe Biden que tinha várias informações sensíveis com relação à corrupção, com relação a comportamentos pessoais dele e que apresentariam riscos de chantagem, riscos de todos os tipos para os Estados Unidos inclusive a hipocrisia do Joe Biden porque lá tinha dados do Hunter, o filho dele, o filho do Joe Biden se chama Hunter Biden sim, caçador Biden, eu não sei mas informações dele usando drogas que o pai dele passou leis pra destruir a vida de quem fosse pego usando então assim, eu sou a favor da legalização agora o ponto aqui é a hipocrisia tipo, você tá sendo eleito presidente e você aprovou leis pra destruir a vida de pessoas que fizessem isso e o teu filho tá fazendo e você sabe e tudo bem ah, tô vendo como é que é tô vendo como é que é então o negro vai pra cadeia, acabou a vida dele e o teu filho não, aí não é outra história certo? então o que que aconteceu? foram revelados, foram feitos dois, várias séries na verdade de revelações diferentes a 6 e a 7 tem a ver com essa relação do FBI e o Twitter o que que a thread 6 mostra, o bloco 6 mostra ele mostra que existia uma relação entre FBI e o DHS ou DHS Department of Homeland Security Department of Segurança Nacional, DHS ou DHS, se você for ver os americanos falando existia a relação entre FBI e o DHS no mínimo possivelmente outras sopinhas de letras também estavam sim em relação com o Twitter para monitorar e derrubar conteúdo essa relação existia ela era forte, ela tinha centenas de comunicações e pedidos por parte dessas organizações e eles eram largamente atendidos isso já gera um problema que assim, ok tem uma relação entre essas agências de segurança e o Twitter e outras redes sociais para derrubar o que eles chamarem de desinformação de manipulação e tudo mais o que gera um problema aonde alguns burocratas que ninguém sabe quem são dentro dessas agências sopa de letrinha podem decidir o que é verdade ou não e mandar redes sociais derrubarem isso e de novo, aí vem a hipocrisia da mídia porque jornalistas de verdade deveriam achar um problema nisso não importa o que aconteça nem que seja o seu cara no governo com o seu cara decidindo você como jornalista deveria ter uma responsabilidade ética de falar parou mas não jornalistas largamente estão jornas estão achando isso aqui certo porque é os caras deles ajudando os caras deles então notem é importante anotar essa hipocrisia aqui e o que é registrado é que teve vários pedidos de derrubada de conteúdos por parte do FBI e eles estavam monitorando contas meio nada inclusive eles mandaram derrubar vários conteúdos que eram sátira em que o Twitter teve que responder essa conta é zoeira tem vários conteúdos que eles estavam mandando derrubar que possivelmente estão tentando influenciar as eleições ou manipular ou dar uma desinformação um tweet na tela aí pra vocês verem que é muito legal deixa eu traduzir pra vocês aqui basicamente alguém tá tweetando sobre um governador e falando esse governador aqui quer prender gente que tá com covid e forçar a vacinação o que não interessa se era verdade ou não é um tweet relativamente padrão ele quer fazer isso e aí uma pessoa responde pois é, esse é o futuro se os democratas forem eleitos então vão votar e o FBI marcou isso aqui temos aqui uma tentativa de manipulação nas eleições ou desinformação isso aqui é o tipo de coisa que eles estão monitorando você provavelmente fez um tweet assim você provavelmente fez um tweet eu fiz vários tweets assim claro a gente não está sob a judicião do FBI teoricamente sob a judicião da CIA na verdade mas imagine tipo o governo brasileiro tá indo atrás desse tipo de tweet outras coisas que são mostradas nesse bloco 6 aqui é que o FBI, o DHS e outras organizações fizeram esforço pra ter ainda mais influência no Twitter parte com sucesso, parte não mas eles queriam expandir ainda mais então o governo sempre querendo se expandir nisso e fora isso essas agências rotineiramente fazendo treinamentos distribuíam materiais para essas para as redes sociais tentando influenciar como elas pensam então eis o que que seria um tipo de manipulação eis exemplos e tudo mais eis vamos fazer um treinamento aqui ou eis uma operação que aconteceu eles estavam sempre tentando influenciar e educar essas redes sociais note, essa educação estava sendo feita por uma organização que não é capaz de distinguir uma conta de sátire que está indo atrás de tweets tipo, vamos votar porque esse cara é maluco então assim, o que que estava acontecendo aqui? quais são esses materiais? e outra coisa também que é revelada nisso é as comunicações internas do Twitter que mostram que os funcionários estão felizes eles estão pensando nossa, estamos trabalhando junto com o governo para derrubar a desinformação nossa, nós somos muito foda e os caras não conseguiam perceber que tipo mano eu adoro aquela aquele meme do eu não lembro o filme porque eu não sei mais é o cara pensando assim será que a gente é um vilão? basicamente no filme eles estão fazendo um monte de coisa ruim e um ponto o heróizinho se pergunta será que eu na verdade sou vilão? não e o bloco 7 é em específico sobre esse notebook do Hunter é basicamente a relação que o FBI teve com o Twitter em relação a matéria desse notebook recapitulando o que que raio que é esse notebook em 2019 um dono de uma manutenção de notebooks em Delaware do outro lado do país de onde o Hunter morava aparentemente falou oh, FBI eu queria notificar um negócio que então o cara deixou o notebook aqui para manutenção que era o filho do Joe Biden e eu abri o notebook e tudo mais tem umas informações meio pesadas aqui assim vocês podem ver isso porque é meio grave e tem coisas aqui que são eu não deveria estar na minha mão e parecem graves mas vocês podem me dar uma olhada o FBI falou claro, claro a gente vai dar uma olhada e basicamente cagaram pro negócio eles não tomaram ação em cima disso esse cara então falou pera eu tenho um negócio aqui com várias informações sensíveis e graves que revelam várias coisas que deveriam ser investigadas e eu reportei pro FBI e o FBI falou eu vou ver te falar e aí ele contatou o Rudy Giuliani o Rudy Giuliani é uma longa história de quem esse cara é ele já foi promotor já foi um monte de coisa ele tá largamente associado com o partido republicano e ele da época estava na equipe legal do Donald Trump e ele falou tá bom eu vou ligar pra um cara que eu sei que trabalha na equipe legal do presidente parece razoável certo? porque o FBI tá parte do governo que é o presidente e o Trump eu tô falando com os caras basicamente certo mandou pro Giuliani e o Giuliani falou opa passa pra cá então ele também tinha essa informação e o FBI sabia que o Rudy Giuliani sabia porque eles monitoravam o Rudy Giuliani aí você fala uma agência de inteligência interna do governo americano tudo mais não sei o que estava monitorando alguém da equipe jurídica do Trump sim o que em si já é meio imagina o seguinte ok a equipe da Dilma sabe que x-material chegou para o Moro porque eles estão monitorando assessores do Moro durante a Lava Jato ou a equipe do Bolsonaro sabe que jornalistas do UOL tem uma certa informação porque eles estão monitorando os advogados deles é uma coisa que você fica um pouco preocupado certo aparentemente a mídia americana meio que cagou para isso mas enfim o FBI sabia que o Rudy sabia eles sabiam que a informação estava fora e tudo mais e o FBI notificou o Twitter de que poderiam acontecer certas coisas manipulações não sei né tem todo aquele treinamento que estava acontecendo antes e no dia anterior ao New York Post soltar essa matéria porque os dados chegaram então ao New York Post o New York Post teve acesso às informações e publicou uma matéria inteiramente real tudo que estava na matéria era real foi confirmado o Hunter Biden sabia a equipe dele sabia o FBI sabia o Rudy Giuliani sabia todo mundo sabia o que aconteceu o FBI notificou o Twitter vai acontecer um negócio e tudo mais e induziu o Twitter a derrubar a matéria apesar de saber que a informação era real eles sabiam que era real que o Hunter tinha ganhado dezenas de milhões de dólares ao trabalhar para empresas que ele não tinha realmente nada útil que ele pudesse contribuir várias ligadas a regimes autoritários ou inimigos ou a China por exemplo que é basicamente tudo isso junto e ainda muito pior eles sabiam que ele não tinha feito nenhum trabalho real ali em relação a elas o que já era esquisito eles sabiam que tinha vários dados sensíveis ali várias coisas pessoais dele que poderiam ser usadas para chantagem de alguma forma ou para de alguma forma ganhar influência no presidente eles sabiam que isso tudo era um problema e o que é narrado nessa thread é como o FBI mandou informações e induziu o Twitter a derrubar a matéria e inclusive tem informações dentro dessa thread de que o Twitter não tinha nenhuma evidência de porque que eles deveriam derrubar isso e nem sequer a matéria violava os termos de serviço do Twitter o Twitter tem termos de serviço para derrubada de informação hackeada então se você hackeou a informação e está publicando lá não eles não autorizam isso agora eles falam bom, pera para a informação veio de um whistleblower whistleblower é uma espécie americana para tocador de apito alguém que viu o negócio falou opa ali ó então assim pera se alguém está revelando uma informação significativa isso não é material hackeado tá tudo bem nós temos alguma evidência que prove que isso aqui é um material hackeado não o FBI meteu um louco que eles sabiam que era mentira que eles sabiam que era meteção de louco de que os dados foram hackeados e daí carregados no notebook e entregues lá para o cara e depois também vazados para o New York Post embora eles soubessem que a cadeia de informação era outra eles sabiam que não era isso eles inventaram essa mentira de que o material era hackeado falaram para o Twitter e falaram confia no pai e o Twitter resolveu baseado em confia no pai FBI derrubar uma matéria sem verificação dos fatos sem conversar com quem estava publicando não sei o que resolveram derrubar uma matéria real sobre fatos graves que poderiam influenciar a operação a eleição americana a conclusão disso é o FBI deliberadamente conscientemente rodou uma operação de desinformação para induzir uma rede social a derrubar um conteúdo real e com isso privar a população americana e os eleitores de acesso à informação e com isso também descreditar essa informação porque ah mas eu consegui para outro lugar mas o Twitter já derrubou porque eles sabem que é mentira o Facebook também está reduzindo alcance e o FBI falou que era mentira e você sabe que quando organizações grandes falam que alguma coisa é mentira ela é mentira porque você deveria confiar em organizações grandes então claramente isso aqui é uma teoria de conspiração o FBI rodou essa operação isso aconteceu não cabe mais discussão a essa altura e a mídia cagou para isso e até tem algumas coisas que agravam ainda mais que por exemplo o Twitter tinha vários ex-FBI trabalhando lá dentro ex-FBI entre aspas porque a gente não sabe se é isso realmente mas ao ponto de que eles mostram que tinha inclusive um grupo de ex-FBI dentro do Twitter tipo ah não os brother aqui e tal fazer um onboard e tudo mais ajudar vocês aqui tem uma comunidade e tal que tudo mais que a gente não sabe realmente se não são mais mesmo ou não o Twitter também tinha evidências internas porque se fosse um monitoramento da rede social para falar tinha aquela história aquela narrativa que nunca foi provada de que 2016 foi o resultado da eleição do Trump foi manipulado pelos russos de uma forma que ninguém nunca explicou simplesmente aconteceu e o Twitter com base nisso acreditou em nenhuma evidência apresentada e começou a monitorar muito mais suas redes sociais para tentar entender tem agências de inteligência fazendo alguma coisa aqui existe comportamento suspeito e tudo mais e eles estavam notando durante as eleições de 2020 que não tinha basicamente nada inclusive o FBI e outras organizações estavam pedindo para eles por favor passem as informações de o que os inimigos estão tentando fazer aqui dentro e o Twitter estava falando tem nada bicho eu não tenho nada para passar e o FBI inclusive tentou ter mais acesso ainda para basicamente violar a quarta emenda e ter a quarta emenda dos Estados Unidos a proteção contra buscas não justificadas então o Estado não pode só entrar na sua casa para procurar coisas que ele não sabe o que são porque vamos ver ele tem que ter um motivo então basicamente eles queriam ter autorização de acesso ao Twitter para ter informações buscas etc não autorizadas para ter dados em cima das pessoas o Twitter largamente se recusou a fazer isso mas enfim eles queriam ter esses dados e meio que está indicado de que o FBI estava meio suspeito de será que o Twitter não está passando nada para a gente porque não tem ou porque eles não estão passando nada para a gente mas o Twitter estava verificando as informações internas mostram que não tinha nada acontecendo ali realmente então as evidências que eles tinham na mão apontavam para não, não tem uma operação russa aqui acontecendo e aí você pode falar não, mas Rafael peraí pode ser que a operação era outra coisa não é assim que operações de desinformação acontecem você nunca sabe o que vai funcionar ou não então você joga 16 coisas diferentes vai que alguma delas cola certo e isso é conhecido da técnica de firehosing do Putin ele está querendo induzir confusão a técnica de desinformação russa de misinformation e disinformation é mandar uma metralhadora de porcaria de maneiras que você não consegue nem de fato entender o que é real ali ou não eles em parte estão tentando desinformar e em parte tentando induzir confusão porque não é uma tática só exclusiva russa você tem várias organizações que usam isso de falar assim cara como eu sei que o cara não vai responder ou que é muito difícil de responder tudo eu posso inventar 68 tipos de sabor diferente de merda que não fazem o menor sentido e tacar aqui porque ele vai responder assim 9 e o resto vai passar e as pessoas vão acreditar nessas bobagens e eu posso continuar jogando essas bobagens em cima e falar ele não está respondendo olha só essas dúvidas e tudo mais e assim você cria confusão você cria dúvida você cria treta e caos e tudo mais é uma técnica de comunicação extremamente efetiva que várias organizações inclusive brasileiras usam pra tentar influenciar o debate de maneiras assim mas basicamente emplacar a narrativa deles então se tivesse uma operação russa acontecendo o twitter estaria detectando coisas sim não ia ter tipo só uma coisa ali torcendo pra não é assim que isso é feito então o twitter tinha informação inclusive pra falar cara eu acho que não acho que esse negócio do hunter biden é real mas não eles não contataram um jornalista eles não contataram nada eles simplesmente confiaram numa agência de inteligência do governo e falaram derruba a questão a questão que fica aberta e vai ficar aberta pra sempre é isso teria mudado a eleição nunca vamos realmente saber a eleição foi até um tanto quanto apertada e essa informação bate em várias coisas diferentes essa do notebook vai bater em coisas diferentes porque primeiro é evidência clara e direta de corrupção do hunter biden clara e direta por que que você recebeu tanta grana de empresas onde você nunca fez bosta nenhuma empresas onde conexão política e o fato do seu pai ter sido senador e vice-presidente duas vezes poderiam ajudar elas de alguma forma não tem explicação não tem explicação até um petista que acha que o Lula nunca fez nada ia olhar pra isso e falar não, mas peraí ele tipo contava piada na reunião tem uns e-mails ali segundo isso já pega o eleitorado segundo tem os eleitores de minorias do partido democrata negros latinos pessoas que foram marginalizadas que iam olhar pra isso e falar pera a gente já sabe que o Joe Biden fez várias leis antidrogas que basicamente serviram pra explodir com as nossas comunidades e tudo mais porque alguém um dia foi peguzando uma vez craque acabou com a vida do cara pra salvar a vida dele supostamente e tá aqui o filho dele com foto com vídeo dele fumando os trens e tudo bem e o pai dele sabia esse é o cara que diz que vai cuidar da gente? então o filho branco dele escapa mas o meu filho negro vai pra cadeia por 20 anos por causa desse negócio ah uhum uhum tô entendendo isso pra não falar de todas as paradas sexuais que tinham lá dentro que eu não vou nem entrar você não precisa disso a tipo três dias de distância do natal a sua vida tá bem ok então assim isso poderia ter impactado sim isso poderia ter mudado toda a discussão porque não é só esse evento porque uma vez que isso acontece você pode puxar todas as outras coisas sobre e falar ó isoladamente essas outras coisas antes sei lá pode ser que você tinha uma desculpa agora a gente já tem essa prova aqui muito maluca agora a gente tem outras acusações malucas e qual que é esse negócio de você ficar cheirando os cabelos de meninas do Joe Biden ficar tipo passar atrás de uma menina e tirar uma foto da uma fungadinha nela a gente já viu que o teu filho tem uns comportamentos sexuais aqui e o que que a casa ia cair possivelmente possivelmente isso mudaria o resultado de eleições legislativas possivelmente isso mudaria a impressão que as pessoas tem sobre o partido democrata possivelmente isso resultaria em o Trump ainda ser presidente a gente não sabe o que a gente sabe é que uma agência governamental influenciou em eleições tá tudo documentado e a imprensa americana largamente achou que isso não é exatamente notícia não vale a pena muito falar sobre o que só prova que esses caras tão tudo junto por esse vídeo é isso tchau tchau